Fala galera, beleza? João Pedro aqui de novo com mais um vídeo super interessante para todos vocês aí que me acompanham. Para quem não me conhece, sou médico veterinário, trabalho na área há vários anos já, com foco em pequenos animais. E no vídeo de hoje eu vou te passar, te contar, te informar, três características de todo médico veterinário bem sucedido. Eu já fiz estágio com vários profissionais, já trabalhei com centenas de outros e sei do que eu estou falando. Eu trabalho já com pequenos animais há mais de cinco anos, já fiz estágio em várias clínicas, não só aqui em Porto Alegre, mas fora de Porto Alegre. Já conversei com vários veterinários e hoje eu vou te passar três características dos melhores que eu já convivi, certo? Estou de pé, estou com o meu estetoscópio de sempre aqui no pescoço para me direcionar para vocês de uma forma mais adequada, tá? Mas antes eu preciso que tu te inscreva aqui embaixo no meu canal, por favor, dá um like no vídeo também que é muito importante para a gente que produz conteúdo para a internet, certo? Por favor, te inscreve aqui embaixo, vai perder menos que dois segundos fazendo isso. No vídeo de hoje eu estou caminhando pelo meu apartamento aqui, normalmente faço o vídeo sentado, logo eu vou sentar ali. Mas eu preciso que vocês entendam uma coisa. Independente da profissão que tu segue, independente da profissão dos teus pais, dos teus amigos, existem pessoas que não vão fazer muita grana. Como também existem pessoas que são acima da média e fazem muito dinheiro por serem bons profissionais. Não só na parte teórica, mas na parte prática também. Não adianta nada tu na faculdade ter tirado só nota 10, se na prática tu não se sai bem. Não concordam comigo? Agora eu vou sentar aqui para vocês, para contar para vocês essas três características, tá? A última delas, falando nisso, é uma das mais importantes na minha opinião. Mas para isso tu vai ter que ficar assistindo esse vídeo até o final, tá? A última característica é top demais. Primeira delas, galera, como acabei de falar, fazer estágio. Não adianta nada tu, no último semestre, com ases te formando, pensar em fazer estágio. Não. Tu tem que fazer estágio desde o início da graduação. De repente tu que está me assistindo aí já é médico veterinário, já é formado há bastante tempo. E não tem como fazer mais estágio porque o tempo não volta, mas existem muitos profissionais que fazem estágio depois de formado. Não tem problema nenhum tu te associar a um veterinário, te associar em uma clínica, um hospital e começar a fazer estágio com eles. Porque é uma excelente opção para ti que de repente não aprendeu da maneira correta durante a graduação sobre algum assunto. Então faça estágio. Vocês estudantes que estão me assistindo, comece a fazer estágio. Eu comecei a fazer estágio no último semestre e acho que já comecei tarde. Trabalhei já em anestesia, cirurgia, internação principalmente. Já fiz estágio até com grandes animais. Tudo isso para me encontrar dentro da medicina veterinária. Certo? Importante também tu saber diagnosticar doenças, tratar as doenças da maneira correta. Falando nisso, olha só. Vou até deixar para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo o nosso guia prático de principais doenças de pequenos animais. Como tu trata e como tu faz o diagnóstico dessas doenças. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Contam com emergências também esse guia. 100% digital. Então vai facilitar muito aí a tua interpretação dessas doenças mais comuns. Depois tu clica aqui no link que eu vou deixar com todos os meus materiais. E dentro dos materiais tem esse guia prático aí que é sensacional. Tá? Segunda característica de todo excelente profissional. Sabe qual é? Fazer perguntas. Sim. Fazer perguntas. Como eu disse, já fiz estágio com vários profissionais. Já trabalhei com vários outros. E eles sempre fazem muitas perguntas. De repente o cirurgião está ali operando. Chega um caso para ele. Alguém perguntando. Até mesmo os estagiários dentro da sala. É muito importante a gente trazer a pergunta de novo. De repente perguntam para mim. João, como é que a gente trata uma sinomose? Aí tu rebate a pergunta. Por quê? Por que tu quer tratar a sinomose? Tu já pegou algum caso assim? Quais foram os sinais clínicos que ele aparentou? E dessa forma a gente vai construindo uma conversa. E ensinando o próximo. E também aprendendo. Durante teu estágio. Tu tem que fazer perguntas. A pior coisa que tem é tu ir no machismo. Ah, eu acho que a dose do tramadol é essa. Eu acho que esse paciente está com vômito. Eu acho aquilo. Eu acho isso. Não. Tu tem que ter certeza. E esses excelentes profissionais fazem perguntas. Se eu sou médico veterinário. Estou trabalhando no hospital. Estou com uma dúvida de algum caso. E tem um colega meu na clínica. No hospital. Eu vou lá e pergunto para ele. Não custa nada perguntar. Tu não tem que ter vergonha nenhuma. De perguntar. Ou até de abrir o livro. Na frente do tutor. Tudo isso são características das pessoas que. Visam melhorar. Que visam aí. Serem mais reconhecidos na profissão. Porque gente ruim. Independente da profissão. Existe demais. Então a gente tem que saber interpretar exames. Olha só o que tem do lado aqui. Tubos de coleta. Tubo verde. Tubo vermelho. Tubo roxo. Todos os tubos. Sabe para que eles servem? Sabe para que tu vai pedir um exame de sangue. Num tubo verde, por exemplo. Aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link desse vídeo. Que eu explico todos os tubos. Quais as funções. Quando a gente pede. Enfim. Depois que finalizar esse vídeo. Assiste. Porque. É muito importante. Para ti. Aí na rotina. Médica. Ou até mesmo de estágio. Tá? E vamos para a terceira característica. De todo médico veterinário. Excelente. Que eu já trabalhei. Esses profissionais. Não tem medo de errar. Não tem medo de errar. Por quê? Na nossa profissão. Se a gente cometer um erro. Esse erro pode ser fatal. Então tu tem que saber muito bem o que tu está fazendo. Acessar um vaso sanguíneo. Como é que tu vai aprender a acessar um vaso se tu nunca acessou? Treinando. Tentando. E. Esse. Essa característica. É associada muito com a característica anterior. Perguntas. Se tu não sabe tratar alguma doença. Se tu não sabe o que fazer com essa doença. Tu tem que fazer a pergunta para o teu colega. E depois agir. Não adianta só ficar sentado no sofá. Esperando que. As coisas se resolvam. Não. Tu tem que saber fazer perguntas. Tu tem que ter feito estágio. Associar a prática com a teoria. Que dessa forma tu vai conseguindo criar um raciocínio clínico. Muito associado aqui novamente. Ao nosso guia prático da clínica médica. Excelente tu ter no teu consultório. Ter contigo esse guia aqui. Como ele é digital. Tu pode abrir no teu computador. Abrir no teu telefone. De repente pegou algum caso que tu não sabe como tratar. Como diagnosticar. Só abre esse guia que ele te ajuda. Tu tem que saber praticar. Não adianta só ter a teoria. Tu tem que ter a prática junto. E esse material te ajuda. Então pensa um pouco fora da caixinha. E aí eu vou te dar aqui mais uma característica. Para vocês terem de bônus aí. Porque eu tenho certeza que vocês estão assistindo o vídeo até agora. E a quarta característica é tu estar na internet. Se tu trabalha com atendimento a domicílio, por exemplo. Como é que tu vai divulgar teu trabalho? No papelzinho? Colocando. Mandando torpedo na mensagem no telefone? Não. Hoje em dia a internet está aí para isso. Cria um perfil no Instagram. Não precisa botar cara como eu. Cria compostos informativos para atrair tutores para o teu perfil. Que seja a internet. Comece a perder a vergonha. Comece a pensar nesse lado. Eu trabalho hoje em dia quase que exclusivamente com internet. Eu já fiz mais de 350 plantões na vida. Quatro por semana. Mais de cem plantões no ano. Durante quatro anos fazendo plantões praticamente. E eu me liguei que a internet está aí para isso. Eu, por exemplo, independente da área que eu fosse seguir. Se fosse ser médico humano. Se fosse engenheiro. Eu entrarei para a internet para divulgar mais o meu trabalho. Para ter mais clientes. E para ganhar mais grana. Agora, deixe aqui nos comentários. Se tu concorda comigo. Se tu tem mais alguma característica aí que tu acompanha nos teus colegas. Deixa aqui nos comentários. E com certeza vou te responder. Vou conversar com vocês. Aproveita para te inscrever também aqui embaixo. Dá um like aí no vídeo. Que tudo isso é muito importante para a gente. Feito, galera. Esse é o vídeo de hoje. Tamo junto. E até o próximo vídeo.